Isso mesmo que você está lendo no título, é o fim do Roblox para Felulares. E não é kickbait, tá gente? É o fim do Roblox para Felulares. Mas calma, se acalme, você não vai ficar sem jogar Roblox. Vou explicar mais nesse vídeo. Bom gente, é o seguinte, nesses últimos tempos o Roblox está travando bastante eventos, né? Vários eventos bem divertidos para a gente jogar. Só que esses eventos, a maioria, na verdade todos, lagam para Felular. As pessoas de Felular não conseguem pegar os itens do evento por conta que lagam. Já vou pedir para vocês deixarem o like e inscreverem no canal aí para ajudar. Então, a maioria dos jogadores de... Não, a maioria, não, todos os jogadores de Felular não conseguem jogar. Simplesmente jogar os eventos e conseguir itens. O único jogo, o único evento que eu pude participar foi o do 24K Golden, que não bugou. E eu acho que é porque tinha o Fever Rebip. Então, eu acho muito injusto porque tem uma parte do Roblox, o que é uma parte gigante do Roblox, que é para Felular também, que são jogadores de Felulares. Então, eu acho bem injusto isso do Roblox, né? E tal. Então, esse foi o vídeo. Se não for gostar, vocês gostariam de bichinho muito like. Vídeo bem rapidinho, né, gente? Então, gente, se eu fosse o... Só para atravesar o notícias para vocês, né? O vídeo do canal, assim, está sendo bem rápido, porque eu trago notícias. Mas, assim... Se eu fosse o Roblox, eu ia saber dois mapas diferentes. Um com o gráfico lá em cima, com coisa mó... Top Borogodobis. E outro com o gráfico mais baixo, com corra mais baixo, com os mesmos itens. Um para PC, né? Com os gráficos lá em cima. E os mais simples para o Felular. Que eu realmente achei isso muito injusto, gente. Teve o evento da Nickelodeon, por exemplo. Quando o Felular fechou, ele reabriu, porque ele não estava aguentando o peso. Eu tento saber live dos eventos, só que não dá, porque não cabe, né? Então... E o Roblox está tendo muitos eventos, porque o Roblox com uma par... Um tempo muito grande frente a ver evento. Estou gostando. Só que o problema é que ele não está pegando para o Felular, né, gente? Então, esse foi o vídeo, tá? Se vocês tenham gostado. Tomara que o Roblox diminua, né? Os gráficos dos eventos deles. Para o jogador de Felular de Roblox também poder participar. Então, qualquer notícia, vem comigo. Se inscreve aí. E compartilha.